Bom dia meus queridos tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no cantinho da Vicar. Quem está falando com vocês é Viviana, criadora aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje pessoal eu estou precisando replantar esse rabo de macaco e eu vim falar um pouco dele pra vocês. O meu está aqui nesse potinho 11, fica de pendurada aqui no meu pallet, mas esse potinho já está bem pequeno pra ele, então eu preciso fazer o replante dele. Então eu vou fazer o replante falar um pouco dele pra vocês, então vem comigo. Bom pessoal, como eu disse, o meu fica aqui nesse pallet, está aqui no potinho 11, já está até sem substrato, então vou fazer o replante dele, mas eu quero mostrar pra vocês aqui mais um resultado daquele vídeo que eu mostrei como multiplicar o seu rabo de macaco. Olha aqui que lindo! No mesmo caulezinho daquele vídeo está nascendo três brotinhos novamente. Por esses dias eu tirei esses dois aqui, ó, que um já está enraizado, esse aqui já está enraizado, este ainda não, e já está vindo mais dois brotinhos. Depois que eu fiz aquele vídeo, eu já tirei umas cinco mudas dele. Então, eu estou mostrando pra vocês, pra provar que realmente funciona. E olha aí, eu estou tirando muda do mesmo pedacinho de muda que eu comprei pra mim, eu tirei esse daqui, e já tirei várias mudas aqui. Eu tiro uma, outras brotas, e assim vai, já tirei várias, já dei pra todas as minhas irmãs, já vendi várias mudas dele, e aqui continua brotando mudas, olha só. Então, chega de conversa, pessoal, vamos lá replantar esse meninão aqui. Olha só como que ele está grande. Tá vendo? Então, vamos lá replantar ele. Trouxe ele aqui já pra minha mesa. Eu tive que colocar ele em cima do suporte aqui, porque ele não ficou em minha mesa, devido a essa haste estar bem longa, inclinada para baixo. Então, eu vou fazer o replantar ele aqui com vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho desse meninão lindo aqui. Seu nome científico é Crestocactus winter subespécie Colademonones. Eu vou deixar escrito aí pra vocês, pessoal. Mais conhecido como rabo de macaco. Seu nome se dá devido a essas hastes longas, que podem chegar até 2,5 metros, coberto por esses espinhos brancos, que mais parecem pelos. Eu falo que o rabo é de macaco, mas o espelhinho parece ser de gato, porque você passando a mão assim, é o mesmo toque de você estar passando a mão no rabo de gato. Então, eu falo que o rabo é de macaco, mas parece mais ser de gato. As suas hastes podem ter até 7,5 centímetros de diâmetro, ou seja, de grossura. Ela pode chegar a 7,5 centímetros e 2,5 metros de comprimento. Ele é verde, mas quase não dá pra aparecer o tom verde devido aos pelos que são muitos e são esbranquiçados. Já vi gente com rabo de macaco dos pelos amarelados, mas não sei se é porque era muda ou se existe duas. Eu tenho este daqui. Ele gosta de sol pleno ou a meia sombra. O meu aqui pega só o sol da tarde ali no meu pallet. Só quando o sol vira depois de 2,5, 3 horas, é que ele pega o sol até finalizar. Então, ele fica meia sombra, ele não pega sol o dia inteiro e ele está indo muito bem. Quando a região é muito quente, ele não tolera o sol quente, o sol pleno. Então, por isso que o meu aqui também pega sol só de 2 horas pra tarde, 3 horas, porque aqui é muito quente. Então, ele não toleraria o sol do dia inteiro. Substrato típico pra suculenta, bem drenado e rega só quando estiver totalmente seco. Porém, aqui o meu pega chuva. Então, ele pega chuva e fica uns 15 dias chovendo direito. Então, ele pegou esses 15 dias de chuva. Mas, como ele está aqui nesse potinho pequeno, não retém muita umidade. Então, ele não gosta de muita umidade, assim como qualquer suculenta, né? A floração dele, pessoal, é um vermelho quase para um laranja, um laranja quase para o vermelho. Porém, o meu aqui não floriu. Ele está com um pontinho aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem. Que eu creio que seja um brotinho, mas eu não quero criar expectativas. Até porque eu vou replantar, vai que ele aborta a floração, né? Então, eu não conheço a flor deste cacto. E a propagação dele, eu já mostrei para vocês. Como é que se faz? Eu faço daquela forma que já tem vídeo aí no canal. Então, a propagação dele, eu consigo fazer pelas hastes. Então, pessoal, eu vou replantar ele aqui, porque o replante dele deve ser feito na primavera, nas estações quentes. Eu vou replantar aqui, já tem a drenagem de carvão, olha lá, um pouquinho de drenagem só. Não tem muita drenagem. Agora, eu vou só completar aqui com o substrato. Não uso manta de bitim, TNT, nada disso mais. Eu não tive uma boa experiência com TNT aqui. Então, eu não uso mais. Eu só vou completar aqui com o meu substrato. Meu substrato é terra normal, terra vermelha, carvão triturado e areia. Não uso mais também casca de ovo, nada. Então, pessoal, eu não uso mais casca de ovo, igual eu falei para vocês. Minha adubação aqui é esterco de boi. Eu ponho esterco de boi no meu substrato. As medidas, já tem vídeo aí no canal falando. Se você quiser saber as medidas, você vai lá no vídeo de substrato. Então, o meu substrato aqui é basicamente terra, carvão, areia e esterco de boi. Somente isso. Não uso mais nada. E a adubação desse cacto deve ser ao replantar na primavera. E se for adubar com adubo químico, um adubo de liberação lenta. Eu não uso adubo químico aqui, somente nas minhas orquídeas. Então, eu não faço adubação química. Eu não uso esse adubo de liberação lenta. Só uso o esterco bovino mesmo. E ele deve ser replantado na primavera, porque no inverno ele está em dormência. Então, na primavera ele está ativo e deve ser replantado. Aqui agora é só apertar aqui a vasilha e tirar ele aqui. Aqui ele ainda tem o TNT, que eu não estou usando mais em vasos grandes. Nesses potinhos 11, até que eu ainda uso em alguns. Mas nos outros vasos eu não estou usando o TNT mais. Porque o TNT segura a água, em vez de drenar, ele deixa a planta encharcada. Então, eu não uso mais. Vou tentar tirar um pouco desse substrato aqui, porque esse substrato está velho. Pronto, já tirei o máximo que deu aqui. Agora eu vou só plantar ele. Tirei o máximo aqui. Ah, tá. As duas mudas soltaram. Eram duas mudas. Agora elas já se soltaram. Agora fica mais fácil para eu me plantar aqui. Deixa eu chegar minha... Meu pote para cá. Esse pote aqui é difícil mexer com eles. Porque eles têm que estar sempre apoiados. Esse espote meia... Eu falo meia lua, né? Na verdade é meia cuia. Vou completar aqui. Esse aqui. Então é isso, pessoal. Que eu tinha para falar para vocês sobre esse cacto. Ele é de muito fácil cultivo. Ele aguenta ficar seco muito tempo. E eu achei ele muito fácil. Muito fácil para cultivar. Muito fácil para propagar. Não tive problema nenhum com praga nele. Cochonilha, nada. Pugão, nada nele. Então ele é muito fácil cultivo mesmo. Simplesmente comprei a mudinha, plantei e ele cresceu. Simples assim. No início, quando a muda é nova, ele não é tão peludo. Depois que ele vai crescendo e pegando o sol, é que ele vai ficando peludo. No início ele não é tão peludo. Então às vezes a pessoa acha uma muda e não acredita que seja dele. Porque não está com os pelos branquinhos, peludinho assim. Grande, né? Os pelos grandinhos. Mas é sim. É porque no início, quando a muda é novinha, ele não é tão peludinho assim. Mas ele é de muito fácil cultivo. É uma suculenta que pra quem tem facilidade de achar, eu indico para o início da coleção. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Fica sujinha assim mesmo. Depois quando regar, limpa. As hastes ficam limpas. Faz sempre uma baguncinha. Quando vai replantar, né? Sempre tem uma baguncinha. Então é isso. Se este daqui for, este pontinho aqui for um botão, uma flor, e ela não abortar, quando abrir, eu mostro pra vocês. Mas por hoje era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Então tirei ele de lá, pessoal, do meio da bagunça lá, pra vocês verem como que ele ficou. Aí ele vai ficar aqui no meu pallet, só que não vai ficar aqui embaixo. Vai ficar lá em cima. Mas ele ficou assim. Então era isso que eu tinha pra falar desse cacto. O popular rabo de macaco. Um cacto de fácil cultivo. Muito fácil mesmo. E muito lindo, né pessoal? Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus. Beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.